Fala galerinha, tudo na paz? Eu sou o Mark Shadow, trazendo pela milésima vez mais um vídeo de Branded aqui para o canal. Sim, com o lançamento do deck estrutural do Alvarez Strikes, estou trazendo uma série de vídeos sobre o deck estrutural e é claro, trazendo dicas e muitas coisas novas para vocês. E para o vídeo de hoje, esse vídeo aqui é para você, meu caro coitado, que não tem dinheiro para pagar 300, 400, 500 contos no seu aluber e quer montar um Despia Branded, mas está muito caro. Então chega mais, deixa um like, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos e amigas para ver uma deck list boa e barata de Despia Branded Alvarez. Bom, antes de mais nada, vale lembrar que essa deck list aqui não é uma deck list feita para você competir em torneios grandes, apenas com seus amigos, nos seus locais, nos seus OTS. Porque querendo ou não, se a gente for montar um deck competitivo, você vai gastar em beirana 900 a 1000 reais por aí. E essa deck list, a gente utilizou muitas cartas do deck estrutural, porque não? Porque sai muito mais barato a gente comprar vários decks estrutural e pegar algumas cartas de fora do que a gente fazer todos os decks com cartas de fora. E pelas minhas contas, esse deck aqui custou mais ou menos uns 400 reais, contando em todos os estruturais e as cartas de fora. Sim, eu sei, o deck ainda continua caro, mas as cartas aqui no... os decks, as cartas no Brasil aqui é bastante caro, então mesmo assim. Mas vamos falar aqui da deck list e primeiramente das cartas que vem no deck estrutural. Bom, primeiramente temos três Albás, por que não? Ele vai ser o nosso principal monstro. Temos o Mercúrio. O Mercúrio optaria por colocar dois dele, porque se ele for banido, ele vai buscar um monstro que liste o Albás no texto, o próprio Albás. E aqui a gente está utilizando tanto a Kit quanto o Allianz. E além disso, ele vai ser uma interação. Vai ser uma Hand Trap, se você controlar um monstro que liste o Albás. E você sempre vai controlar uma fusão que liste o Albás. O Allianz, ele é um monstro interessante, mesmo vindo no estrutural, se você não puder, se você tiver outras cartas para subir, você pode colocar. Mas o Allianz, ele está mais aqui para controlar o jogo, porque se o oponente declarar um ataque, você vai especial invocar ele e negar o ataque. Então, além disso, ele é um corpo no campo e ele nega o ataque. Se você controlar uma fusão de Albás, além de negar o ataque do monstro do oponente, você vai destruir aquele monstro. Então, ele nega o ataque e destrói aquele monstro. É bem interessante. E além disso, se ele for banido... Não, se uma outra carta que você tem é banido... Não, se um monstro... É, se um monstro você é banido, ou se você bane com o gol de sarcófago, ou até mesmo com o Albion, ele vai trigar e invocar um monstro mago, luz, da sua mão ou do seu cemitério. E nesse estrutural, o fim também é a Flor de Lis. E ele invoca um monstro mago, luz, que tem o mesmo ataque e a mesma defesa. E a Flor de Lis tem o mesmo ataque e a mesma defesa. Então, mesmo se você já utilizou a Flor de Lis no campo, você vai invocá-la da mão ou do seu cemitério. Então, essa carta acaba sendo aí bem boa. É, temos a Kiss também, né? Ela vai ser tanto um starter quanto um extender. E eu utilizei apenas dois dela, porque eu não quero ver muito ela na minha mão, que é um pouco ruim, né? E aí ela também é buscável. Um monstro que vai substituir o Alluber. É o Carpet Dragon Magic. Ele vem também no estrutural. Pra quem não sabe, quando ela é o nome especial, você descarta uma carta e adiciona uma polinormal ou uma carta mágica fusão normal do seu deck. Ou seja, ele adiciona um Barnet de Fusion. E além disso, você revela um monstro fusão do seu extra deck. Especial invoca o material que tá listado naquele monstro diretamente do seu deck. Então, é. Você pode invocar o Abbas. É, ainda trigando o efeito dele, né? Ou ele loca. Não, ele loca só em fusão. Beleza, mas mesmo assim, você traz aí o... Ah, listado... Face Down. Nossa, Face Down? Não sabia que trazer Face Down. Mas mesmo assim, mesmo trazendo o... O Abbas ainda consegue utilizar o Super Pole. Beleza? Beleza. E ainda estamos utilizando aqui os Kaiju, né? E como vocês percebeu, essa decklist aqui tá muito Goin'Second. Como eu falei no spoiler do deck estrutural, que se você não viu, tá aqui linkado nos cards, que esse deck, né? No geral, o deck estrutural, ele tá muito orientado pro Goin'Second. Porque vem também Dark Huller, né? No estrutural. Então, é um deck muito Goin'Second. Então, estamos utilizando aqui os Kaiju que veio, né? O de Luz e o de Trevas. Utilizei dois de Luz e um de Trevas. Porque a gente sempre vai querer fazer o Albion. Utilizando, né? Tantos monstros do oponente, que são os Kaiju. Ainda vem também a Gold Sacofagor. Pode você banir aqui o Mercuri, entregar ele e buscar alguma coisa. Temos... Vem também a Khaled nesse estrutural. Vem... É claro, não podia faltar a Banha de Fusion. E uma carta, né? Que... Que eu falei, vai buscar, né? Tanto os seus monstros aqui, que listou a base. Que é essa carta aqui, a Paradise Branded. A gente vai utilizar apenas um. Porque você não quer abrir com múltiplas dela na mão. Uma delas já no campo, já é bem boa. Ela funciona como uma Meltdown. O Panj não pode negar ativação e efeitos. Quando você ativa uma carta que realiza a Invocação Fusão. Ou seja, o Albart também faz isso. E... Quando o seu monstro fusão entra no campo, o Panj não pode ativar nada em resposta. Então ele não pode ativar nada em resposta ao Albion e nem no Lubelion. E se você faz a Invocação Fusão, você adiciona o Albart ou o Monster List e o Albart. Então você pode tanto adicionar um Extender, que é a Kit, quanto o Mercury, que é a Interação. E ainda nas cartas que vem no Estrutural, a gente usa a Poly do Albars. Porque só temos a Branded Fusion. Três cartas, faz fusão. Mais a Poly. Quatro. Mais aqui, três do... Da Super Poly. Então estamos também utilizando essa carta. E ela é bem boa. Que se ela for descartada pelo efeito do Albars, para ativar o seu efeito, ela volta para a mão no final do turno. E ela também pode realizar a Invocação Fusão, banindo as matérias do cemitério. Então é bem boa. Dá muito mais consistência. Estou utilizando aqui a Counter do deck. Ela é bem boa na build pura. Já que você vai fazer muitas fusões de Albars. Que se o oponente ativar uma carta mágica, a armadilha e o efeito de monstro. Que realiza uma Invocação Especial. Você devolve uma fusão de Albars do seu campo para o deck. Ou duas do cemitério para o deck. E nega aquela ativação. E ainda no cemitério, ela pode se banir. Para adicionar uma Spell Trap Bandage do cemitério para a mão. Então ela pode tanto adicionar a sua Poly de Fusão. Quanto a Bandage Fusion. Dando mais consciência para o deck. E por último, a carta que vem no estrutural. É a Gea de Meoshe Brandage. Ela é interessante também na build pura. Que você vai dar a alve e um monstro fusão de nível 8 ou menor. E destruir todos os monstros que o oponente controla. Com o ataque igual ou maior que aquele monstro. Então essas fusões geralmente tem 2.500 de ataque. Então todo mundo que tem 2.500 ou mais de ataque do oponente vai ser destruído. E ainda aqui no extra. Os dois Albion. Ash Dragon. A nave e o Glory Dragon. Sim, a gente vai utilizar todas as fusões de Albars. Porque não vamos usar 100% do deck. E agora o Lubelion e o Mio Jade. Sim, apenas um de cada. Então com essa enorme introdução das cartas que vem no estrutural. Agora sim, vamos partir para as cartas que você precisa tirar de fora do estrutural para montar este deck. Bom, enrolei, enrolei, enrolei né. Mas vamos agora computar aqui as cartas que você vai comprar de fora do deck estrutural para montar essa decklist. Bom, eu tenho uma pequena guina aqui de Déspia. Utilizei apenas 2 Traged, porque você não quer rumbir muito dele. E mesmo se você tiver muitos Traged e não vai ter muito o que buscar. Porque a gente não está utilizando o Alubir. Porque o Alubir é bem carinho. Só 1 Alubir é o valor de 3 estrutural. Então é bem caro. Apenas 2 Traged. A gente está utilizando também Aluri. Aluri que vai... A gente está utilizando muito Monstros Trevas. Então 3 Aluri. Aluri também está em um preço bem razoável. Então 3 Aluri e 2 Traged. Para a guina ainda de Déspia que a gente utilizou. Um apenas do Dramaturge, porque você não quer ver muitos Dramaturge na mão. E um apenas do Libido também. Você não quer ver múltiplos Libido. Mesmo ele dando consistência para você trazer as suas fusões de volta. Mas apenas 1 Libido. Utilizei aqui 1 do Campo também. Eu poderia colocar aqui 2 do Campo para ser buscado com a Kit. Mas aí o 10 ficaria um pouco estranho. Mas... É, vai. 1 do Campo apenas. Utilizei uma Red. Porque como eu falei, a gente não está utilizando as cartas caras. O que a Red mais utilizada para fazer é o Guardia de Quimera. E o Guardia de Quimera também está em um preço bem salgado. Então não valia muito a pena a gente utilizar muitas dessa carta. Então a gente está utilizando apenas 1. Além disso, o alvo dela é o Albars. Ou o Monstro Despia. Então como a gente está utilizando pouco Déspia. Essa carta acaba sendo um pouquinho ruim. Então você quer buscar ela. E agora para os outros packs de cartas. Estamos utilizando uma Foolish. Infelizmente a Foolish não ganhou no deck estrutural. Então estamos utilizando uma Foolish. E uma aqui da Pedra. A Pedra vai ser um pouco difícil de você conseguir. Ela não está cara. Mas é muito difícil de conseguir. Porque pelo que eu percebi. Pelo que eu vi nas minhas pesquisas. Ela não tem versão em português. Ou seja, é muito difícil de conseguir. Carta é em inglês aqui no Brasil. Então a Pedra é muito difícil de conseguir. E se você encontrar alguém que tem ela. Ele vai vender muito, mas muito cara. Ela está em torno de R$15 a R$20. A versão em inglês dela. Mas com certeza quem tiver ela vai vender no preço bem salgado. Outras casas que a gente vai ter também de fora. Eu ia colocar aqui a Infinity. Mas depois que eu vi os preços da Infinity. Tipo... Que? Tá cara a Infinity? Como assim tá cara a Infinity? Então eu optei por colocar o Forbidden Chalice. Ele acaba sendo um pouquinho mais versátil. Porque ela pode aumentar o ataque do monstro também. Então você pode utilizar ao seu favor. Aumentando o ataque do seu próprio monstro. Mas infelizmente ela não vai ser tão versátil assim como a Infinity. Porque a Infinity pode ser dada no turno do oponente. No turno do oponente. Quando você tá no turno zero. Mas mesmo assim. Aqui é uma build barata. Quer dizer. Então não vamos muito a fundo. E por último aqui no main deck. A Super Polly. A Super Polly se eu não me engano também tá aí baratinha. E você vai precisar muito dessa cara. Principalmente se você for querer enfrentar algum deck um pouquinho mais forte. Porque ela não pode ser escondida. E além disso né. Você vai fazer várias fusões genéricas. Que já vamos entrar aqui no método das fusões genéricas. Bom. Para as fusões genéricas. Agora sim. Vai começar a ficar um pouquinho mais caro né. Primeiramente eu coloquei aqui a Rita Preta. A Rita Preta que vai funcionar. Aí eu poderia colocar outros links também. Para usar com a Rita Preta. Poderia. Mas não tem muito espaço no extra deck né. Se você poder tirar alguma outra cara. Para colocar um link 3 ou um link 4. Porque a Rita Preta tá aqui para funcionar como um Coringa. Porque ela vai especial invocar o monstro trevas do cemitério do oponente. Assim também como o Prostcaniel. Que vai invocar qualquer monstro. Fusão, Syncro, Exceed ou link do cemitério do oponente. E o né. O Coringa. O Coringa ó. O Prostcaniel vai servir também como um Coringa oponente. Outro monstro também que estamos utilizando aqui é o Quaritz. O Quaritz também não diria que tá muito caro. Ele tá na faixa aí dos 30, 40 reais. Mas o Quaritz ele tá aqui também. Pra ser um gás no deck. Ele vai zerar ataque aí de todo mundo. E se ele sair do campo. Você pode trazer o Albarz. Pra fazer mais fusão. Ou qualquer monstro despo. Como o Dramatour de Olibindon. Beleza? Beleza. As fusões de Nekra. Temos aqui o Dragos Pelha. E o Starring Venom. Um detalhe interessante. Que eu tentei fazer com o Empty Chain. Só que a Patchwork. Eu tô encontrando a Patchwork por 30, 40 reais. E a gente precisa de 3 Patchwork. Pra utilizar mais um Empty Chain. E o Empty Chain também tá caro. Então. Eu não utilizei essa build. Mas se você puder. Pode utilizar ela né. Mas aqui nos monstros de generos de fusão. Tem o Starring Venom. Ao tanto de Super Poli. Quanto do Albarz. Quanto do próprio deck. E o Drakos Pelha. Que você consegue fazer também no turno 0. Porque é uma fusão. Mais um monstro Dark. Então depois de fazer várias jogadas aí. Fazendo suas outras fusões. Junto aqui com a Pedra. Vai sobrar o Albion. Mais um monstro. Outro monstro no campo. Dependendo aí né. Vai. Sobra um Capper. Mais o Albion. Aí você faz. Juntos os dois com a Poli. Faz mais uma interação. Que é o Drakos Pelha. E para as fusões aqui. Você pode utilizar com a Pedra. Tem um Kalioga. Também tá baratinho. Ele vai fazer um Semilock no oponente né. Que ele vai ativar apenas um efeito por turno. E um ataque por turno também. Tem o Buster Blade. Eu percebi que tem muito Dragon Link aí nas locais. Principalmente Dragon Mage né. Então. Esse Buster Blade vai ser muito bom. Porque ele é anti-dragão. E você consegue fazer muito fácil nesse deck. E por ser um deck win second né. Então. Ele vai ser muito mais forte ainda. E essa cartinha também. O Millennium Eyes. É um pouquinho assim. Carinha. Porque se não me engano. Tem uma versão dela. Só duas. Eu não me lembro. E. Mas ele. É. Ela. Ou era ela. Ou era o Dragon né. E o Dragon tá bem mais caro também. Então. Eu decidi colocar ela. Ela vai ser um negate. Todo turno. E todos os monstros que estão equipados nela. Ou. Naquele nome vai ser negado. Então. Bem interessante. Outras cartas que você pode utilizar aqui. No main deck. Que vem também no deck estrutural. É o combo aqui dos dragões e um bebê. Com o Levani. Junto com o Brotai. E o Seft. Sim. Essas cartas vem no estrutural. As End Trap. Temos a Ogre. E a Effect Verde. Você também pode tirar algumas cartinhas aqui. Umas Spells. Sei lá. E colocar essas duas End Trap. Vai muito aí de gosto pessoal. Coloquei o Cypher aqui. A Foice. Se você quiser também pode introduzir ela. Dark Holy. Pra ser aí segundo. Se você tiver em uma local. Aí tem muitos decks fortes de The Gate. O campo aqui que faz fusão. Fusão Gate. Eu coloquei ela também. Mas você pode tirar o campo do 10. Se você preferir. Porque essa carta vem no estrutural. Ela vai fazer várias fusões. O único problema é que você não vai ter muito Recurva. Porque você vai banir os seus monstros. E nesse deck. Não tem muita carta que volta. Além aqui do Lubelio. Que vai retornar seus materiais. A Dimension Bar. Você pode utilizar também. Mas ela é meio ruim. Porque vai negar os seus bichos de fusão também. Então. Ou você joga. Ou você não joga. E tem essa Trap também. Que ela vai matar o oponente. Porque ela vai fazer um Token. Pelo número de Brands que você baniu. Vai fazer um Token com 2.500 pontos de ataque. Para cada Brands que você baniu. E ainda ela pode se banir. E buscar um Obars. Ou um Monster Lich Obars. Que está banido para sua mão. Então. Ela também serve como um Recover. Mas. Né. Vai de volta o pessoal. Colocar essas cartas aqui. E bom. É isso galerinha. Essa aqui foi a decklist. Eu não mostrei algum replay aí. Mas. Aqui está o core da decklist. Você gostou aí. Pode adquirir ela. Tem muitas cartas de Buck V no estrutural. E também não vai ser tão caro. Você montar esse deck. Você pode trocar outras cartas. Se você preferir. Se achar mais barato. Pode colocar. Mas essa aqui foi a decklist ideal. Que eu achei. Provavelmente eu vou montar ela também. Mas é isso galera. Se vocês curtiram. Deixem um like aí. Para ajudar na divulgação do canal. Estamos chegando a mil inscritos. Se não chegamos ainda. Já que estou fazendo aí. Vários e vários vídeos. Fazendo uma série de vídeos aqui. Do deck estrutural da base. Deixe um like. Se inscreve no canal. Compartilhe com seus amigos e amigas. Para não perder nenhum conteúdo de Yu-Gi-Oh! E de Despia no geral. E mais é isso galerinha. Eu sou o Mark Shadow. E nos vemos na próxima. E aí